Na minha opinião pessoal, um bom projeto é aquele que consegue captar a necessidade real da população ou das pessoas que irão utilizá-lo. Eu acho interessante, por exemplo, o projeto do High Line. A proposta do projeto ali era tirar a antiga estação ferroviária e iriam ser construídos vias para os automóveis ali no lugar, mas a população manifestou-se contra e os arquitetos que propuseram a ideia do High Line perceberam que aquele local precisavam mais de um lugar, de um espaço que fosse propício para a interação social, valorizando a área, o patrimônio e todo o entorno. Então eu acho que você valorizar o espaço e promover para a população um local democrático é fundamental em um projeto. Você entender realmente a necessidade. Por isso que eu acho que um bom projeto tem que se iniciar no programa de necessidades. O gosto do arquiteto não se sobrepor com a necessidade real da obra.